A gente vai continuar falando sobre urnas eletrônicas e Bolsonaro. O YouTube Brasil excluiu uma live do canal do presidente, feita em 29 de julho de 2021, na qual ele questiona a segurança das urnas. O vídeo apagado serviu de base para essa apresentação feita para os embaixadores no Palácio da Alvorada. Em ambas as ocasiões, o chefe do Palácio do Planalto repetiu argumentos desmentidos por órgãos oficiais e reiterou que as eleições deste ano devem ser limpas e transparentes. O Metrópolis também apurou que a plataforma de vídeos discute a retirada da live desta segunda-feira para os diplomatas. Quando toca nesse tema, Bolsonaro costuma dizer que teria vencido a eleição de 2018 no primeiro turno. Ele chegou a ser chamado pelo Tribunal Superior Eleitoral para apresentar provas do que alega. A reunião com os embaixadores tem sido divulgada pelo presidente desde 7 de julho. Durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais, Bolsonaro disse que explicaria aos diplomatas como é o sistema eleitoral brasileiro, mostrando documentos às eleições de 2014 e 2018.